Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais uma reflexão e o tema será caridade semanal, que é a de número 13. Me diz o seguinte, pelo menos uma vez por semana envolve-te com os teus familiares em alguma tarefa assistencial. A bondade se ensina através do exemplo. A necessidade de areia, vista de perto, nos faz melhor enxergarmos os recursos com que temos sido abençoados. Se não te é possível um compromisso cotidiano com a caridade, consagra ela alguns minutos de tempo, que te sobra em cada final de semana. Com pouco mais de 15 minutos, visitarás o doente no hospital ou irás à periferia para levá-los no teu parnel de generosidade. A tua ação no bem, por menor que seja, atrairá vibrações positivas para a tua vida. Não consintas que o teu reduto doméstico se transforme em fortaleza de egoísmo. Não vivas entrincheirado na indiferença e no comodismo. Se os teus familiares percebem que te importa com os outros, a verandesco tarde com maior atenção, sem duvidarem do que dizes. Um minuto de caridade é ponte de incontáveis alegrias. A caridade é algo que todos nós podemos praticar. Nas menores coisas, nas coisas mais simples. E aí, ah, mas eu não tenho tempo. Gente, vamos arrumar com a caridade. Esse tempo é valioso. Nós temos condições de, pelo menos, poucos instantes, nós nos consagrarmos à caridade. E aí, é uma questão de bondade que a gente vai ensinar através do exemplo. Não é só os nossos familiares, não. É a nossa vizinhança. Muitas vezes, na hora que você sai, vai onde? E aí, vai passear? Não, eu tenho que ir em um determinado lugar para prestar um auxílio. A pessoa pode começar a se interessar e, às vezes, ela pode nem ir com você, mas, de repente, ela vai te arrumar alguma coisa que você também possa levar. É uma forma, de repente, dela ser útil através do teu exemplo. E aí, se a gente não tem, de repente, o tempo todo, como eu te falei, vamos consagrar, pelo menos, um dia da semana. A gente pode, mas a caridade é só das coisas, gente? Não, a gente pode visitar um hospital, mas, às vezes, surge um amigo doente também, que está doente há muito tempo. Aquela visitinha que a gente faz e chega lá, a alegria que ele vai sentir quando você chega. Gente, isso é uma maravilha. Ele vai achar maravilhoso. E, se você puder fazer isso algumas vezes no mês, ele vai se acostumar, ele vai aguardar aquele momento que você chega. Ou visitar uma prisão também. São as coisas que a gente pensa que não tem importância, mas, para aquela pessoa, tem importância fundamental. E as vibrações positivas que a gente vai atrair. Porque, toda vez que a gente sai para o bem, alguém do bem está com a gente também. E, aí, na nossa casa, vamos dar o exemplo, porque, senão, a gente vai criar um bando de egoístas. As pessoas não vêm a gente fazendo nada em porção de alguém. Muitas vezes, eles se transformam em egoístas também. E, aí, os familiares já vão prestar mais atenção nas coisas que você fala, porque estão vendo a sua ação. E, se a sua ação é autêntica, honesta, eles te veem também como uma pessoa autêntica. Então, é isso. Um minuto de caridade, podemos perceber, são impontáveis horas de alegria, de tempo que a gente se desdobra em função do outro. Então, é isso aí. Por favor, passamos a caridade. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.